Fala galera, Martins na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom tropa, deu horário de raid aqui, bem, já estamos, vamos sair vazado, né, vamos sair daqui acelerado, bem. Vamos procurar as bases que tem aqui perto, né, mais uma vez, o Platinowski colocou um javanzinho de ferro aqui, tropa. Olha só isso, não tem ninguém aqui no repórter. E já vai tomar aquele famoso, né, bem, tem um cara correndo ali, mas acho que é o boost do jogo, né, porque não apareceu ninguém no repórter. Fiz então, cuidado bem aqui, olha, vamos! Dá bisprote, Platinowski! Ah, mas ele já colocou mais uma porta aqui, ó. Não tinha essa porta aqui não, viu, o cara colocou agora há pouco. E tá aqui, ó, mais. Ah, banda! Nossa senhora, explodiu que eu nem vi. Deu, Gabinels, Gabinels, beleza? Tá fazendo sala de cartão, né, Platinowski? Tá achando que vai ser assim? Fazer javanzinho perto da base do Alpha e vai ficar fazendo cartão aí na sala da roxa do Alpha. Mas não vai mesmo, Platinowski, que não é assim que funcionam as coisas, bem. Aqui tem regras e o dono das regras sou eu, bem, é o Alpha, o dono do servidor, bem. Vamos dominar isso daqui, galera, jogando solo. Da mesma série que fingiu em ser iniciante, porém, você não vai ficar sendo iniciante pro resto da vida, né, Platinowski? Conforme você vai jogando, você vai criando experiência e vai ficando pro, né, bem. Diferente desse Platinowski, olha só o que o cara guardou aqui dentro, galera. Uma bazuca, a única coisa que eu não tenho, não tinha, na verdade, né, tropa. Fiz sala de cartão durante 3, 4 dias e seguido, tropa, sem parar. Tentando achar essa desgramada dessa bazuca, tropa. E olha só, eu achei dentro de um jarvãozinho de ferro. O Platinowski não tem cabeça, bem, não tem ideia. Esse literalmente é o iniciante, né, bem. Como eu falo pra você aí, galera, ó, o Papai Chiu, tropa, aumenta a base ali. Achou uma C4, achou uma bazuca, esse tipo de coisa. Foca na sua base, bem, que senão não adianta você encher a sua base de loot e guardar tudo dentro de um jarvãozinho de madeira de pedra, tropa. Um quadradinho isso aqui, ó, não vai mudar nada. Vou até levar esse loot aqui pra base logo, depois eu volto aqui só pra uipar, ó. Senão eu vou acabar perdendo tempo. O cara quebrou a roda do meu carro. Filha da mãe. Ah, mas vai tomar o caboso. Toma. Quebrou a roda do carro do Alpha e ficou sem base, bem. Vai acordar na praia, quer dizer, já acordou na praia, né. Vamos ver se tem até um resto pra me pegar aqui que eu vou jogar tudo fora. Triturar tudo de raiva dos petinosos. Quem mandou quebrar a roda do meu carro, né, bem. Lembrando que quebrou só um, né, tropa. Então não mudou muita coisa, né. Já voltei na base e restaurei. E bom, tem outra base aqui gigantinha também, ó. Uma base até grandinha. Pra estar... Linko. Tal de Linko. Esse Linko já tava aqui desde o início do servidor. Acho que ele tomou o famoso e depois voltou pro servidor, tropa. Beleza, 10 com o bole. Aba, aba. Essa base que eu vi ela no início, tropa. Ela era a base bunker aqui, ó. Vixi, que base bugada é essa, meu Deus do céu? Vai, galera. Parece que tá o teto ali, ó. Linko, deixa eu ver se não tem ninguém no repórter pra ficar cuidando, né, tropa? Não vou nem usar esse equado aqui, galera. Quer ver, ó? Olha lá, ó. O teto tá de pedra, parece, meu Deus. É, galera. O cara colocou a base em cima de um teto de pedra. Como assim? O teto alto aqui, ó. Na parte de cima, o teto tá alto, tropa. Olha isso aqui, ó. Tudo de pedra, ó. Um 10 bombolho, eu vou raidar a base do cara. Meu Deus, pra gente. Que base é essa? Tropa, eu confio pra você, galera. Se você não sabe fazer base, olha os vídeos do Alpha aí, bem. Tem vários modelos de base, galera. Vários modelos aí. Um melhor do que o outro, bem. Os modelinhos básicos aí, galera. É muito fácil de você fabricar. Tem os modelos mais difíceis também de você fabricar. Porém, é mais difícil de ser raidado também, né, tropa? Então, esse tipo de base aqui, galera. Olha só esse aqui, ó. Ó, 10 bombolho, eu vou raidar a base do cara, tropa. 10 não, 20, né? Que tinha a parede daqui da frente, tropa. Aí, ó. Olha lá, olha lá o gabinete lá, ó. Aqui, ó. Você não consegue colocar a bomba lá dentro, mas você vai conseguir colocá-la aqui na fundação, tropa, ó. Bem aqui você consegue. E vai pegar dano lá no gabinete. Aqui, ó. Aqui eu consigo. Pronto, aí, ó. Raidei o gabinete da base do cara. 23 bomba óleo. Foi o que eu gastei. E uma base de ferro e de steel, tropa. Eu gastei 22 bomba óleo. 23, né? E raidei a base do Platinose, que aí, ó. Tá aí, quebrou o gabinete. A base já é minha. Coloquei meu gabinete. E agora é só trancar aqui. Vamos fazer a contagem de loot, né, tropa? Vamos ver o que a gente conseguiu aqui. Provavelmente vamos conseguir um pouquinho de loot, galera. Deixa eu pegar esses baú aqui, essas coisas. Deixa eu quebrar logo isso aqui. Não tem nem onde passar aqui, tropa. A base é tão bugada que você não tem nem por onde passar. Ó, tem mais cama aqui, ó. Boa. Fala pra você, galera. Entrou, ó. Mais cama. Eu tenho que pegar o loot do gabinete lá também, galera. Antes que acaba sumindo, né? Senão, depois eu acabo esquecendo. Ó o Platin dormindo aí, ó. Platin, vamos acordar bem. Lembrando que você ganhou uma passagem direto pra praia de graça. De graça, de graça. Ó, pelo menos um rastrador de idosos tem bastante munição, né? Ó, outra cama escondida, tá vendo? Por isso que eu falo pra você, galera. Sai na base procurando cama. Ah, tem um batente de porta aqui, ó. Ah, deixa pra lá. Vou colocar a porta também, não. É só quebrar o batente, eu sei, mas não vou quebrar, não. Deixa aqui. Uma coisinha de água aqui que eu já tinha visto, beleza? Aqui tem mais cama. Não, aqui não. Opa, a forja grande. Ó! Platin, não. Eu gostava de farmar, rapaz. Bom, galera. Acho que aqui, pelo tanto de luxo que a gente gastou pra poder raidar, a gente vai ter um lucro gigantesco aqui, galera. Gigantesco mesmo. Acho que não peguei o luxo do gabinete lá ainda, né? Eu esqueci. Daqui a pouco eu vou lá e pego, só. Lembrando que é 10 minutos, se o loot estiver no chão, é 10 minutos pra sumir, tá, tropa? Se estiver igual aqui, ó, no loot, demora de 15 a 20 minutos pra sumir, tá, tropa? De 10 a 15 minutos. Já se estiver direto no chão, jogado no chão, é mais rápido, tá? Pra bancar, eu vou salvar. Eu vou deixar aqui, galera. Deixa eu pegar o luxo logo do gabinete aqui, né? Que senão nós vamos tomar o famoso, né, bem? Aquele famoso prejuízo. Vai que tem bastante steel aqui, ó, guardado. E o cara ainda quis zupar a parte de baixo aqui, galera, pra steel, ó. Bom, o problema dele é que ele deixou uma das fundações sem colocar, né? Que provavelmente era onde ele acessava o gabinete, galera. Com certeza era isso. Ele quebrava a fundação, né, e acessava o gabinete. Igual o Alpha sempre faz nas bases bugadas, né, tropa? Só que ele deu bobeira aqui, hein, tropa? Ele deu muita bobeira mesmo. Nossa senhora, tanto de munição nesse rastrador, meu Deus do céu. Pior que eu ia fazer agora, galera, eu ia chegar na base e ia colocar mais rastrador lá no muro que tá faltando. Em cima das torres também. Pra não deixar o patinho ficar parado de cima da torre, às vezes roquetando. Então eu ia colocar um rastrador de... Uns dois rastrador desses de 12, galera, com uns 300, 400 munições, no teto da torre, galera. Por quê? Porque daí o cara tem que ficar pulando pra não tomar dano. Porém, se ele ficar pulando, né, galera, os... Olha, mais munição de 12, meu pai amado. Os rastrador, as torres que eu faço lá, galera, todas elas tem spin na parte de cima, tá? Então o cara não consegue ficar pulando. Se o cara ficar pulando, ele vai morrer. E se ficar parado, a 12 vai matar. Então, de qualquer forma, ele morre, né, tropa? Ou seja, não tem como ele usar a própria torre que eu fiz pra defender minha base pra poder... Ele usar pra poder raidar minha base, né, galera? Então, ele vai ter que fazer outra torre pra ele. E, obviamente, eu não vou deixar, né, bem? Vou meter a roquetada, bem? Vou bazucar tudo mesmo, tropa. Sem falar que ele não consegue construir nada perto da minha base, né, galera? Como eu falo pra vocês, tropa, outra estratégia muito boa, galera. Você tem que chegar na sua base e já encher de gabinete em volta, tá? Por quê? Porque você tem que colocar gabinete, galera, pra não deixar os caras construírem perto da sua base, tá? Fica muito fácil pra eles conseguirem te raidar, galera. Por quê? Porque eles não precisam ficar andando pelo mapa até chegar na sua base. Então, já faz o jarvan do lado da sua base, só sai do jarvan e já entra direto na sua base ali, tá bom? Raio do muro, esse tipo de coisa. E usa o próprio muro da sua base contra você mesmo, tá? Essas munições que eu vou levar. Opa, munição de 5.56. Beleza? Cadê o que mais? É do tipo de raid mesmo? Quase não tem, galera. Muito pouco. Vamos só ver se tem o último baú, né? Vamos ver se tem aqui. Cadê? Nada. Munição de 9mm só. Opa, opa. Aqui, ó. Nossa senhora, tem loot de raid sim, galera. Olha aqui, ó. A última coisa, o último baú, tá vendo? O último baúzinho que eu olhei. Uma pedra, não vou levar. Roupa de ferro. Roupa de ferro, galera. Eu vou guardar, depois eu vou levar. Tem uns baúzinhos de madeira do lado aqui, tropa. Eu tô guardando loot que eu vou triturar, tá? Eu nem preciso triturar mais, não, velho. Eu tenho 6K de... 6, não, eu usei 1K, né, pra fazer o rastrador. Agora tem 1K só de... Tem 4K só de steel lá na base, tropa. Mas mesmo assim, é muita coisa, galera. É muita coisa mesmo. O servidor falta 204 horas pra acabar. Eu tô com 250 e... 253, se não me engano, de hora no gabinete, tropa. E mesmo assim, eu vou continuar colocando mais, tropa. Por quê? Porque o steel, galera, quanto mais você tiver na base, melhor, tá bom? Porque a vez o cara tá te raidando ali, galera. Você meio que apavora, você vai... Quebra uma parede de pedra, você já vai e upa pra steel, tropa. Então o cara vai quebrar uma parede de ferro, você colocou, upa pra steel. Quebrou outra parede de steel, upa pra titano. E assim vai indo, velho. Tem que fazer os caras usar tudo que tiver de bomba e sem sair do lugar, tá bom? Vamos ir pra esse aqui agora. Vou passar o balde ali, depois eu termino de triturar o resto. Tem coisa que eu lia pra... Eu nem vou triturar mais, não. Tem muito steel na base, né, velho. Porque fica guardando em tampo assim também, né, velho. Por meio que dá dó, né, galera. Tem muito dó de jogar o loot fora, tropa. Como você vê ali, aquele loot bom, aquele loot, o servidor, é uma coisa que você demora muito pra achar. E no final do servidor, você acha em qualquer lugar, né, tropa. E você acaba ficando com dó de jogar fora, né. Porém, não tem o que fazer, galera. Você tem que jogar fora, porque senão você vai ficar juntando o lixo, tá bom? Então é isso, galera. Vamos só levar esse loot embora pra base agora. Juntamos bastante aqui, né, tropa. E agora eu vou pegar o nosso helicóptero aqui, bem. E vamos começar a procurar a minha outra conta aqui, ó. A conta principal do iPhone, tá, galera. Como eu falei pra vocês, né, galera. Agora eu fiz o meu helicóptero aqui com a outra conta ali, né, tropa. Essa outra conta, ela tem a forma do L, tá. Vou colocar umas 350 mesmo de coisa, ó. Agora são 10h53. Acabou na hora de jogar mais rápido, né. Uma hora e pouco só. E agora eu tenho que procurar a base pra jogar, né, galera. Lembrando que eu já dei liberação no mapa. Não achei mais nenhuma, tá. Então vai ter jargonzinho de algum iniciante, galera. Que tá entrando no servidor no final. O servidor já sempre tá no início, tá. Então a gente vai ter que procurar esse jargon agora pra jogar. Esse tipo de coisa. Ver se a gente acha jargon e ruchador também. Pra gente começar a dar aquele raid, tropa. Lembrando que o servidor já tá praticamente dominado, tá. Falta só fazer aquelas vistorias, né, galera. Aquele rastreamento durante o servidor. Talvez você não ache mais nada. Aqui mesmo, eu acabei de achar uma base. Só que eu não vou raidar agora, galera. Eu vou só marcar ela no mapa, onde que ela tá. E amanhã, quando der o horário de raid, eu já corro aqui pra poder raidar, tá bom. Então é isso aí. Já tá marcado aqui. E agora vamos sair pelo mapa e procurando outras bases, viu, tropa. Lembrando que eu já escrevo tudo em um caderninho, tropa. Um papel. Ou então eu tiro um print ali e vou guardar as fotos do print, tá. Porque aí, quando chega no outro dia, eu já faço as bombas tudo, já que eu vou precisar pra raidar. E já vem direto nas bases raidando, né. Eu vou limpando tudo, tá bom. E às vezes nem lute eu pego. Só pra um zero zero final. Então é isso, galera. Amanhã a gente continua. Valeu e fui!